Ele sabe que ele sabe, ó, ele sabe, o problema dele é que ele sabe, né, Kito? Sou louco, que linda, festival de verão, me aguarde. A CIDADE NO BRASIL 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 sim é é até o o o Atenção! Fechou! Atenção! É carnaval! E a batuta de cindeia O corpo como barranfeia Atenção! É carnaval! A gente junta é muita onda É o swing da minha banda É a nossa mais que raga branca Atenção! E aqui! A gente canta E o amor se canta E a alegria é canta E a alegria é canta É a gente canta E o amor se canta E a alegria é canta É a gente canta É a gente canta Ele é a render Então no meu nome é somewhere Na frente o sonô é massa A gente vem Vamos césar o pé Que deixe de te controlar Porque meu beijo é seu Música Como dizia Vujica É que me perna todo Sai no chão, Salvador Eu te quero só pra mim Como é que é? Eu te quero só pra mim Te esperando mais ou menos Te esperando vim pra gente chamar de novo Eu te vim pra mim Eu te quero só pra você Então eu te vim pra você 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 É grande, as pessoas juntas E por aí, sem te encontrar Vou pedir a Oxalá Salvador! Oxalá quem guia Oxalá quem te mandou Eu tô na resposta 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 E o mal é só estar, mas o que eu já sou, já sei lá, já sei lá, já sei lá. Pará, vai, o Pará É isso que é a paz da paz É isso que é bom O nosso amor na última hora Além do infinito Eu vou falar Sozinho com você E o rosto tem alto do terra É isso que é o espaço de me sentir Minha pequena Nevermore Inverte! Inverte! Inverte sangalo vai fazer você tremer! Eu vai! Joga, joga, mão pro alto! Joga, joga, mão pro alto! Joga, joga, mão pro alto! Chegando o meu espaço, o amor que não é! Eu sou do meu assunto, sou do meu contato E de prazer levantou, levantou a puleira Puleira! Puleira! Levantou a puleira! Puleira! Levantou a puleira! Puleira! Levantou a puleira! 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 Levantou a puleira! 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 Levantou a puleira! 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 Levantou a puleira! 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 Levantou a puleira! Panu bate! Puleira! Levantou a puleira! 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 Ouça dispositiva muda, não deixa o melão Vou nada vapor e uçao ele Puleira! Minha gente, que show lindo! Foi maravilhoso, obrigada mais uma vez ao Festival de Verão, a Salvador, a tudo. Foi uma prévia do que a gente vai se fazer no carnaval, vai ser lindo. Vocês, meus fãs, vocês são um presente de Deus. Foi lindo, agradecer a minha banda maravilhosa, a minha equipe da IES. Cíntia, Murilo, Lícia, Lani, Toninho, vixe, todo mundo, Maurão, Rada, todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Luquinhas, tudo perfeito, Dito, todo mundo. Se eu esquecer de alguém aqui é porque eu estou na agonia. Mas obrigada a todos, 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 foi muito bom, lindo demais. Obrigada. 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 Obrigada.